Fábio, estou aqui novamente, novamente para mais um unboxing que vocês adoram, um unboxing de uma camisa inédita, não só aqui no canal como para mim também, camisa do Leicester, camisa bem rara, e talvez assim, se não fosse aquele título de 15 e 16, aquele título absurdo, todo mundo sabe dessa história, uma das grandes histórias do esporte, da história do esporte como um todo, talvez essa camisa nem estivesse aqui hoje, talvez esse unboxing nem estivesse acontecendo, então o crescimento que o Leicester teve nesses últimos anos foi uma coisa incrível, e o projeto agora é de longo prazo para buscar, de fato, se consolidar como uma das principais forças da Primeira Liga, abaixo ali do Big 6, acho que se infiltrar no Big 6 é um pouco complicado demais, isso leva um pouco mais de tempo, mas em termos de ter um time competitivo ali para sempre tentar brigar com competições europeias, Temporada passada quase pegou uma Champions League, meio assim, não era para acontecer, entre aspas, era para ser um processo mais de longo prazo, mas enfim, acabou na reta final, uma rateada na segunda metade do campeonato, não fiz exatamente uma grande segunda metade, mas enfim, o vídeo é para falar sobre a camisa, mostrar a camisa para vocês, antes de começar de fato a mostrar a camisa, abrir aqui, eu já deixei uma aberturazinha para facilitar, vocês sabem que é a minha dificuldade para abrir essa embalagem, mas enfim, pessoal, já se inscreve no canal, por favor, dá o like, por exemplo, que o vídeo fique mais bem recomendado no YouTube, clicando no sininho para receber notificações para mostrar o vídeo aqui no canal, e compartilhar com o nome seu, que gosta de futebol internacional, ou especificamente de Premier League, ou que seja torcedor do Leicester, ou que gosta de camisas de futebol, enfim, vai para que ele acaba gostando do vídeo e virando inscrito no canal, né? Mas dá bastante mesmo, pessoal, e em relação ao Twitter do canal, as redes sociais, aliás, os links das redes sociais da página Premier League mais 18, no Facebook e no Instagram e no Twitter, e o link do canal Resenha Futebol, se você gosta de camisa de futebol, tem que conferir o canal Resenha Futebol, né? Estarão todos aí na descrição, confiram o conteúdo de qualidade, tá? Então tá aqui, eu já dei uma abertura, espero que vocês tenham conseguido ver o meu endereço, não tá? Eu pedi a Netshoes, estava vendendo a Netshoes, até um pessoal aí me avisou nos comentários, muito obrigado, Enfim, vou abrir aqui, pra vocês verem, tá aqui, ó, da embalagem, vou tirar aqui da embalagem, essa bela camisa do Leicester, agora é patrocinada pela, só do patrocinador, ah, é patrocinador também, né? Mas se fala fornecedor de material esportivo, que é a Adidas, né? O título foi com a Puma, e na temporada 18 e 19, a Adidas fez a primeira camisa pro Leicester, né? Enfim, eu sempre acho bonito os modelos da Adidas, pra ser sincero, enfim, acho que isso aqui não vai ser diferente, né? Na vida real, ela é bem bonita, né? Vendo os jogadores usar, ela fica bem bonita, né? Vamos ver, sim, fica legal. Olha que beleza, ó, pessoal, tá aqui, camisa do Leicester, tá? Esse aqui é um template bem básico da Nike, né? Eles não fazem templates, é, da Nike não, da Adidas, eles não fazem templates exclusivos pra camisas de times menos importantes, com todo respeito ao Leicester, por exemplo, essa do United, é um template exclusivo do United, né? Podem ter outras camisas de outros times que vão ter esse template, mas esse aqui é um template base, digamos assim. E esse aqui, se eu não me engano, a camisa do País Gales, tem isso aqui, é esse mesmo template, só que com, né, de outra cor, escuro diferente e tal, os detalhes em outra cor. Mas, enfim, a camisa pessoalmente é bonita, camisa azul, né? Eu gosto de camisas azuis e vermelhas, né? Acho que são as cores principais aí dos clubes de futebol do mundo inteiro. E essa aqui não deixa de ser bonita, não. Ó, patrocinador King Power, se você for ver os jogos da Premier League do Leicester, eles usam outro patrocinador, né, que é o Thailand Smiles With You, que é uma, deve ser uma campanha publicitária pra valorizar o turismo na Tailândia. Se não me engano, o dono do Leicester é tailandês, é oriental, não sei se ele é exatamente tailandês. Mas, enfim, nos jogos da Europa League, eles vão usar essa aqui, escrito King Power, e as camisas que eles põem à venda, a grande maior parte na distribuição é com esse patrocínio, né? E as camisas da Premier League, que eles vão usar o outro patrocínio. Enfim, camisa muito bonita, vou agora experimentar, dizer minhas medidas pra vocês verem como ficou em mim e compararem com a de vocês, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, então tá aqui, camisa do Leicester, home dessa temporada, 2021. Eu tenho entre 1,66m e 1,67m, entre 55 e 56kg, tá? E ela fica assim, ela tá bem larguinha, né? Eu, particularmente, gosto de camisa assim, né? Então, o modelo dela é um pouco mais largo. Então, não sei, dependendo do que você goste, se você gosta de camisa um pouco mais justa, é melhor comprar um tamanho abaixo de você. Se você gosta de camisa mais larguinha mesmo, no tamanho certo, no seu tamanho mesmo, no usual, tá bom. Tá? Então tá aqui, vou mostrar aqui pra vocês verem. Tá de gosto. Então é isso aqui, pessoal, camisa muito bonita, mais uma aí pra nossa coleção, né? Camisa inédita. E é isso, deixa seu opinião aí embaixo, se você gostou, se você não gostou. E é muito bom aí saber o feedback de vocês, tá? É isso, espero que tenham gostado. E aí E aí Obrigado.